Como eu dizia para vocês, as normas de eficácia contida ou contível constituem o nosso principal obstáculo para uma boa compreensão desse tema, a aplicabilidade das normas constitucionais. Ora, o que é uma norma de eficácia contida? É uma norma que é parcialmente autoexecutável, ela é parcialmente autoaplicável e a função do legislador é criar, através da legislação, exceção ou exceções, conforme o caso, a regra geral constitucional autoaplicável. Então, toda norma de eficácia contida tem uma parte pronta. A função é restringir essa parte pronta, mas restringir dentro de opções razoáveis, proporcionais. Você já vai entender. Tome como exemplo o artigo 5º no seu inciso 58. Os incisos, eles vêm em algarismos romanos. Então, se você não está atualizado com o algarismos romanos, o inciso 58 é LVIII. Quando você abre a Constituição no artigo 5º do inciso 58, você lê o seguinte. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. Repare que eu tenho uma regra geral que proíbe que o civilmente identificado seja submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. Repare que eu tenho uma regra geral que proíbe que o civilmente identificado seja submetido à identificação criminal. E, mais adiante, eu tenho a possibilidade da lei estabelecer hipóteses que são verdadeiras exceções a essa proibição inicial. Ou seja, situações aonde, embora civilmente identificado, o indivíduo possa ser submetido à identificação criminal. Vamos tentar de outra maneira. Vamos dar dois passos atrás. Quem é o civilmente identificado? Qual é o conceito de civilmente identificado? Ora, tecnicamente, civilmente identificado é qualquer pessoa que possua uma cédula de identidade civil válida em todo o território nacional, atestando a sua identidade. Não importa o órgão expedidor, se foi a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, se foi o Instituto Félix Pacheco, se foi o CREA, se foi o DETRAN, se foi a OAB. Se você possui uma cédula de identidade civil válida em todo o território nacional, você é o que a Constituição chama de civilmente identificado. Portanto, você não poderá, em princípio, ser submetido à identificação criminal. O que é identificação criminal? Conceito de identificação criminal. É a identificação fotográfica, de frente, perfil, datiloscópica, que se chama vulgarmente tocar piano, para fins de indiciamento criminal, de indiciamento policial. Essa identificação criminal, ela é executada, esses procedimentos são executados, em uma delegacia de polícia civil ou federal, conforme a competência do crime que se apura. Ora, então, sendo você civilmente identificado, voltando ao inciso 58, você não será submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. Observe essa estrutura redacional. Se a sentença fosse outra, se o inciso 58 simplesmente dissesse, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, ponto. Não abrindo espaço para nenhuma exceção, essa norma constitucional seria uma norma vedativa. E como toda norma vedativa, conforme vimos na aula passada, seria de eficácia plena, já estaria plenamente auto-aplicável, auto-executável. Mas, não, o legislador constituinte colocou aí uma vírgula e continuou, salvo nas hipóteses previstas em lei. A lei veio, na verdade vieram duas leis, veio uma lei em 2000, depois veio uma lei em 2009, e a de 2009 revogou a de 2000, e a lei estabelece, no caso a lei ordinária, por que lei ordinária? Porque não está escrito aí lei complementar, então é na forma da lei, nas hipóteses previstas em lei, a lei ordinária. A lei ordinária federal, porque a competência da União trata desse assunto, a lei ordinária federal já existe, estabelecendo as hipóteses aonde alguém, embora civelmente identificado, possa também ser submetido à identificação criminal. Essas hipóteses previstas na lei, são hipóteses proporcionais, hipóteses que se justificam pelo princípio da proporcionalidade ou princípio da razoabilidade. Essa norma que regulamenta esse dispositivo, que é um exemplo de norma de eficácia contida na Constituição, essa norma, essa lei ordinária, ela deve estabelecer situações aonde a identificação criminal se justifique proporcionalmente, apesar do indivíduo ser cívelmente identificado. Por exemplo, uma das situações que a lei estabelece, quando incidirem sobre a idoneidade do documento de identidade, indícios de falsidade. Então, não há segurança de que aquele documento é um documento verídico, há indícios de que ele é falso. Então, a identificação criminal se impõe. Então, há que se perceber que o legislador constituído, o poder constituído, quando regulamentou, nessa primeira tarefa, da qual nós estamos tratando, regulamentar o texto constitucional, quando regulamentou esse dispositivo, o legislador teve a preocupação de estabelecer exceções compatíveis com a regra geral. Por exemplo, se a lei, a pretexto de regulamentar esse dispositivo, admitisse a identificação criminal daquele que é cívelmente identificado, que fosse apontado como apontador do jogo do bicho, praticando uma contravenção penal, um delito de menor potencial ofensivo, essa hipótese de identificação criminal seria inconstitucional, posto que desproporcional, posto que irrazoável, uma vez que não se justificaria a identificação criminal do apontador do jogo do bicho, civilmente identificado, uma vez que nós temos aí um delito contravencional, como eu disse, um delito de menor potencial ofensivo. Ao regulamentar uma norma de eficácia contida, é isso que eu quero que você entenda, o legislador infraconstitucional, o legislador constituído, ele deve se preocupar em estabelecer verdadeiras exceções à regra geral, sob pena, sob risco de subverter a regra geral. Imagine que a lei viesse estabelecendo hipóteses mais banais de identificação criminal daquele que já é cívelmente identificado. Ora, a lei viria e a lei seria flagrantemente inconstitucional. Há uma norma de caráter restritivo e toda a norma de eficácia contida ela vai ser regulamentada por uma norma de caráter restritivo que vai conter, que vai restringir a regra geral autoaplicável. A norma de caráter restritivo, ela deve observar, na sua acepção substantiva, o princípio da razoabilidade. é precisamente aqui que reside a diferença entre estudar para uma prova de interpretação de textos na língua portuguesa e estudar para uma prova de direito. E muita gente passa muito tempo estudando sem entender isso que eu vou dizer agora. Imagine que você não está numa prova de direito constitucional. Imagine que você está numa prova de língua portuguesa, interpretação de textos. E a banca examinadora apresenta para você o seguinte texto, possivelmente identificado, não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí, vem várias opções para que você selecione a opção correta na interpretação desse texto, desta frase. Tem lá uma opção que diz assim, é possível a lei estabelecer qualquer hipótese de identificação criminal daquele que já é civilmente identificado. É possível a lei estabelecer qualquer hipótese de identificação criminal para aquele que já é civilmente identificado. Se eu estou numa prova de interpretação de textos, essa opção é correta. Porque o único sentido que a banca examinadora vai exigir, o único sentido interpretativo que a banca examinadora vai exigir numa prova de interpretação de textos é o sentido literal. Você, quando está estudando língua portuguesa, você só se preocupa com o sentido literal, a literalidade do texto. Em momento nenhum numa prova de interpretação de textos, vão ser exigidos outros métodos interpretativos, como, por exemplo, a interpretação através do método axiológico, axiologia, o estudo dos valores, a ponderação de valores. Não é o caso de uma prova de direito. E é muito importante que você entenda isso para você entender como se estuda direito, direito, sem trocadilho. numa prova de direito constitucional, se eu tenho, não estou mais numa prova de língua portuguesa, estou diante de uma questão de direito constitucional. Eu tenho lá esse texto, esse mesmo texto, cívelmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E eu tenho uma opção dizendo que, nos termos da Constituição, é possível a lei estabelecer qualquer hipótese de identificação criminal de cívelmente identificado, essa opção está errada. Por quê? Porque o sentido literal da norma jurídica, ele é importante, claro que ele é importante, ninguém está dizendo que o sentido literal pode ser desprezado. O sentido literal é importantíssimo. Mas não é o único sentido interpretativo possível quando você está estudando direito. A interpretação da norma jurídica, ela exige metodologias mais específicas, mais acuradas do que apenas o sentido literal. Se fosse possível ao legislador estabelecer qualquer hipótese de identificação criminal para aqueles que já são civilmente identificados na forma da lei, com o passar dos anos haveria uma subversão da vontade do poder constituinte. é importante que você busque interpretar o espírito da norma. O que o poder constituinte quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, olha, em princípio, desde a promulgação desta Constituição, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. O meu desejo como constituinte é evitar ao máximo que o civilmente identificado seja submetido à identificação criminal. No entanto, eu reconheço que em algumas poucas situações é razoável, é proporcional que o civilmente identificado seja submetido à identificação criminal. Então, dentro dessa lógica, dessa ponderação de valores, de interesses, eu vou permitir que o legislador estabeleça exceções, restringe essa regra geral, produza norma de caráter restritivo a essa regra geral, mas de forma muito parcimoniosa, de forma que as exceções, porventura previstas na lei futura, não subvertam a regra geral. Uma vez que a regra geral é a regra mais importante. É a regra que deve ser observada. É a regra hierarquicamente superior à exceção, à possibilidade de contenção da regra geral. Então, não é em qualquer hipótese que a lei pode estabelecer que o civilmente identificado será submetido à identificação criminal. ao contrário, as hipóteses devem observar o princípio da razoabilidade ou o princípio da proporcionalidade. Portanto, responder a uma questão de interpretação de textos na língua portuguesa é, em tese, muito mais fácil do que responder a uma questão de interpretação jurídica, de hermenêutica jurídica, numa prova de direito, seja o direito que for, inclusive, direito constitucional, mas não só. O que eu acabei de fazer com você? Eu acabei de enriquecer a sua percepção jurídica. vou repetir, o sentido literal da norma jurídica, ele é super importante, mas não existe apenas a metodologia literal para interpretar uma norma jurídica. como é que isso vem embrulhado para presente? Vem assim, assinale a opção correta. As normas de caráter restritivo devem observar o princípio da proporcionalidade na sua acepção substantiva. As normas de caráter restritivo, imagina você esbarra na prova com essa opção, e isso, isso aqui é um exemplo de questão de prova. As normas de caráter restritivo devem observar o princípio da razoabilidade na sua acepção substantiva. se você não tiver estudado corretamente, você nem vai entender que essa questão é a opção correta e essa questão é uma questão sobre a aplicabilidade de normas constitucionais. Nem toda questão de aplicabilidade de normas constitucionais pergunta para você o que é uma norma de eficácia contida, o que é uma norma de eficácia plena, o que é uma norma de eficácia institutiva. Não. Às vezes, as questões elas vêm um pouco mais sutis. Então, as normas de caráter restritivo, o que é que são normas de caráter restritivo? São as normas infraconstitucionais que regulamentam dispositivos da constituição de eficácia contida, restringindo a regra geral. Elas devem observar o princípio da proporcionalidade, sim, as exceções devem ser compatíveis com a regra geral. Não pode o legislador a pretexto de regulamentar um dispositivo de eficácia contida subverter a regra geral. Isso não faz o menor sentido. o que é uma norma de eficácia contida? É isso aqui. A função do poder constituído é criar exceção razoável a uma regra geral estabelecida pelo poder constituinte. Atenção a essa palavrinha, exceção razoável. A exceção ela deve ser proporcional. Ela deve ser razoável. Ela deve ser compatível com a regra geral. Vejamos um outro exemplo. Para a gente não ficar correndo a Constituição toda, vamos continuar no artigo 5º. Agora, inciso 12, por gentileza. artigo 5º, inciso 12. Importante que você esteja acompanhando a aula com a Constituição na sua frente. Mas, se você não está, se você está no metrô, eu vou ler o artigo 5º, inciso 12 para você. Ele diz assim, é inviolável o sigilo das comunicações pessoais. E dá exemplos. Comunicação telegráfica, comunicação de dados, telefônica, salvo no último caso, salvo no último caso na comunicação telefônica. Em princípio, é inviolável as comunicações pessoais. As comunicações pessoais são invioláveis. Ele fala em comunicação telegráfica, porque na época em que essa Constituição foi escrita, ainda era muito comum esse tipo de comunicação telegráfica. não que o telégrafo tenha desaparecido, ele não desapareceu, mas hoje é muito raro você ter uma comunicação telegráfica. naquela época, no final da década de 80 no século passado, não era. E ele não fala de outras comunicações que a tecnologia desenvolveu ou criou, como por exemplo a comunicação através de redes Wi-Fi, a comunicação através de cabos de fibra óptica, a comunicação através de satélite. Não, ele não cita essas formas de comunicação. E isso importa em quê? Em nada. Em absolutamente nada. A enumeração de formas de comunicação pessoal que aparece no inciso 12 do artigo 5º é meramente exemplificativa, não é um rol taxativo. Então, qualquer que seja a forma de comunicação pessoal, ainda que uma forma de comunicação pessoal que não tenha sido inventada, ela é inviolável. A regra geral é no sentido da inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais, seja o meio que for utilizado para aquela comunicação pessoal se materializar. Vamos imaginar que num futuro se imagine uma forma de comunicação nova, tipo o teletransporte, aquela história da Star Trek, da Enterprise. É uma forma de comunicação pessoal, é inviolável. Se essa constitucional estiver em vigor, é inviolável. É inviolável o sigilo das comunicações pessoais. Não importa a mídia, não importa a tecnologia que esteja sendo utilizada para aquela comunicação pessoal se efetivar. A não ser no último caso. Na forma da lei, diz o inciso 2. Então, no último caso, qual é o último caso? A comunicação telefônica. Na comunicação telefônica, na forma da lei, é possível que haja uma exceção. eu estou diante de uma norma de eficácia contida ou contiga. Enquanto não surgiu a lei 9.296, de julho de 96, que regulamenta a interceptação de comunicações telefônicas, não era possível a interceptação de comunicação telefônica. A interceptação de comunicação telefônica não era admitida pelo direito brasileiro. Tivemos vários casos antes da lei de juízes que ordenaram a interceptação de comunicação telefônica. E que, a partir dessa interceptação, provas contundentes contra bandidos, contra meliantes, contra traficantes, foram captadas. Só que o Supremo Tribunal Federal mandava desentrair essas provas do processo e jogaram fora. Porque é inviolável a comunicação telefônica. até que vinha a lei. Dizia o Supremo na época, antes de 96, que não bastava a ordem judicial. Era imprescindível que o juiz aplicasse a lei. Se não existia a lei, criando a exceção razoável à regra geral, e a regra geral é no sentido da inviolabilidade do sigilo, não era possível ordenar o juízo, pelo menos não, uma ordem que se compatibilizasse com a Constituição, uma ordem constitucional de interceptação de comunicação telefônica. Até que veio a lei para deleite de todos nós. Em 96, veio a lei até hoje em vigor, regulamentando a interceptação de comunicação telefônica. Um pequeno parênteses. o dispositivo aqui, estudado por nós nesse momento, ele trata da interceptação de comunicação telefônica. Eu não sei se você está a par desse conceito, mas interceptação de comunicação telefônica é um conceito muito específico. Não se confunde, por exemplo, com a quebra de sigilo telefônico. O juiz pode ordenar, pode expedir um ofício a companhia telefônica pedindo o extrato das ligações utilizadas pelo investigado, efetivadas pelo investigado. O extrato da conta telefônica. O extrato da conta telefônica dá pouca informação. O horário da ligação, o tempo de duração da ligação e para quem se ligou. Isso é quebra de sigilo telefônico. Nós aqui não estamos tratando disso. Isso tem que ficar muito claro. nesse momento a Constituição não trata da quebra do sigilo telefônico como meio de captação de prova. Também, uma outra coisa que tem que ficar clara. Nós não estamos falando aqui da gravação de conversa telefônica feita por um dos interlutores. Não é o caso. Você está conversando com alguém no telefone e está gravando a ligação. Não estamos tratando disso aqui. Não é objeto das nossas considerações. Ah, eu posso gravar uma conversa telefônica? Pode. Você está com saudade da pessoa, quer ouvir a voz dela, não tem problema. O que você não pode, o que é crime, é divulgar o conteúdo da gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores. Em princípio, isso é crime. Nós estamos aqui tratando de interceptação de comunicação telefônica. e o que que é isso? É quando um terceiro intercepta a comunicação telefônica entre interlocutores, dois ou mais interlocutores. Esse terceiro é autorizado por ordem judicial. O conceito de interceptação de comunicação telefônica envolve um terceiro interceptando. claro que a interceptação pode ser total ou parcial. Ela é total quando nenhuma das partes interlocutoras sabe da interceptação. Ela está ocorrendo a revelia do conhecimento das partes interlocutoras. E ela é parcial quando uma das partes interlocutoras sabe da interceptação, da interceptação, tem conhecimento da interceptação. É o caso, por exemplo, da família do sequestrado. durante as negociações para libertar o refém. O sequestrador não sabe que a polícia está ali monitorando por ordem judicial interceptando as comunicações telefônicas. Mas a família do sequestrado sabe. Isso é interceptação parcial. Então, o dispositivo trata da interceptação parcial. Eu estou diante de uma norma de eficácia contida. A regra geral é no sentido da inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais. A exceção implica na possibilidade dessa quebra de sigilo. A interceptação de comunicação telefônica, no entanto, é um exemplo de norma de eficácia contida aonde tão somente a lei não é suficiente para se regulamentar plenamente esse dispositivo constitucional. Repetindo, artigo 5º inciso 12. Outros requisitos são necessários. Falando de outra maneira, para que a interceptação de comunicação telefônica seja um meio lícito de captação de provas contra o investigado ou contra os investigados, é fundamental que sejam satisfeitos vários requisitos. O primeiro deles é a existência da lei. A lei já existe. O segundo deles é que a ordem seja judicial. Uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, e essa é uma questão clássica de concurso, não pode ordenar a interceptação de comunicação telefônica. Observe como é importante você conhecer o conceito. Vem uma questão afirmando assim, a comissão parlamentar de inquérito pode ordenar a quebra de sigilo telefônico. Pode. Quebra de sigilo telefônico, oficiou a companhia telefônica, teve acesso à cópia dos extratos daquelas linhas telefônicas utilizadas pelo investigado. A CPI pode fazer isso. Agora, uma outra opção diz assim, a comissão parlamentar de inquérito pode ordenar a interceptação de comunicação telefônica. Trocou a expressão quebra de sigilo telefônico por interceptação de comunicação telefônica, aí a opção está errada, porque a ordem tem que ser judicial. Só juiz ou tribunal pode ordenar a interceptação de comunicação telefônica. Então, já temos dois pré-requisitos, a lei, a ordem judicial, terceiro requisito, que esse juiz seja um juiz criminal, que o inquérito seja policial ou a ação seja ação penal. não é possível a interceptação de comunicação telefônica em nenhum outro procedimento que não seja procedimento criminal para apurar a prática de delito, de crime ou de contravenção. Assim mesmo, de contravenção vai ser pouco provável. A lei não permite isso. Infração penal de menor potencial ofensivo não justificaria a subversão da regra geral. A subversão da regra geral seria a quebra do sigilo, já que a regra geral é proteção ao sigilo das comunicações. Então, tem que ser um crime e um crime grave que está sendo investigado. Então, só juiz com competência criminal pode determinar a interceptação de comunicação telefônica. Temos decisores do Supremo Tribunal Federal mandando desentranhar, retirar do processo interceptação de comunicação telefônica, degravação de interceptação de comunicação telefônica, porque ela ocorreu, ainda que com autorização judicial, nos autos de uma ação cível de separação litigiosa, onde o ex-cônjuge de varão conseguiu a ordem do juiz de família para interceptar a conversa que a sua ex-cônjuge de varoa mantinha com o seu personal trainer sobre um tipo de ginástica aeróbica pouco ortodoxa, atestando assim a infidelidade da sua esposa à época. O juiz manda desentranhar, ainda que o juiz tenha ordenado, porque a interceptação de comunicação telefônica não é meio de prova e nenhum outro procedimento que não seja ligado a persecute o criminis, a persecução penal. tem a possibilidade, tivemos dois precedentes, onde o Supremo admitiu a interceptação de comunicação telefônica para apurar a prática de atos de improbidade administrativa, lei 8.499, de 92, mas são exceções, em regra é procedimento criminal mesmo. Então, já temos três requisitos, observe, para conter essa norma, para interceptar a comunicação telefônica, não basta a lei, é necessário a lei, a ordem judicial que esse juiz seja criminal. E o quarto requisito, que seja a última rácio, última rácio em latim, significa último recurso, se escreve assim, última, sem acento, rácio, rácio, tê tem som de cê, última rácio, que seja a última rácio, que seja o último recurso, que a autoridade requerente, seja ela o delegado de polícia civil federal, seja ela o ministério público, demonstre para o juízo requerido que várias tentativas de captação de provas foram engendradas, todas, todas, sem sucesso, todas, demonstrando inutilidade, fracasso, ou seja, em outras palavras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite que a interceptação de comunicação telefônica seja banalizada, seja vulgarizada, seja fruto de uma preguiça investigatória, ela só se justifica quando outras tentativas de colher provas contra o indivíduo fracassaram sem que haja subversão da regra geral, ou seja, qual é a regra geral? Sempre voltando à regra geral, como lá era o civilmente identificado não ser submetido de uma indicação criminal, aqui é a manutenção do sigilo das comunicações pessoais, é a inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais. Só aí, só aí, nós vamos ter a possibilidade da interceptação de comunicação telefônica se transformar no meio idôneo de captação de provas. Fora disso, nada feito. Nada feito. Eu já extrapolei o limite de tempo da aula, vou continuar esse nosso bate-papo no segmento. Até já.